Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico e vamos aqui para a análise de mais uma questão, vamos aqui ler o enunciado da mesma Um tanque cilíndrico com volume de 12 mil litros é abastecido por dois tanques secundários do tipo esférico que possuem diâmetro de 1,2 metros Com base nessa informação, informe a quantidade de vezes que esses tanques secundários devem ser esvaziados para poder abastecer o tanque principal cilíndrico Então basicamente aqui tem uma ilustração, a gente teria aqui o tanque com volume de 12 mil litros Então aqui seria o volume dele, 12 mil litros E aqui em cima os dois tanques secundários, ou seja, esses dois tanques secundários eles são do tipo esférico e possuem diâmetro de 1,2 metros, conforme está lá no enunciado Então basicamente a pergunta é, quando esse tanque estiver cheio, esses dois tanques estiverem cheios eles vão abastecer esse tanque cilíndrico E a pergunta é quantas vezes eles devem ser esvaziados, ou seja, qual a quantidade de volume que eles vão ter que deslocar, obviamente levando em consideração a carga que cada um suporta E nesse caso os dois tanques são iguais, cada um tem diâmetro de 1,2 metros E nesse caso, como a gente está falando de uma relação esférica é muito importante a gente ter a informação do raio que é por causa da fórmula para encontrar esse volume Que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui vai ser exatamente converter esse valor de 1,2 metros Aí para volume, seria o volume Basicamente a gente tem o seguinte aqui para a fórmula da esfera O volume da esfera A gente tem o volume da esfera que vai ser igual a 4 terços multiplicado por π Já vou colocar aqui como sendo 3,14 multiplicado pelo raio elevado ao cubo Ou seja, dessas informações que a gente tem aqui no enunciado Essa aqui é o que a gente já tem Na verdade, não é nem o que a gente já tem É o que a gente precisa para poder fazer o cálculo Nesse caso é o raio A gente tem aqui o diâmetro, 1,2 metros O raio vai ser o quê? A metade Então, a metade de 1,2 vai ser 0,6 Outra coisa importante é entender o seguinte A questão de conversão Aqui no caso, o tanque cilíndrico já está informando o volume dele em litros Então, nesse caso aqui a gente vai encontrar o volume do cilindro esférico Ou do cilindro esférico, não Do tanque esférico em metros Então, a gente precisa relembrar aquele conceito 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros Então, a gente precisa ficar atento com isso na hora da conversão Beleza, vamos encontrar aqui o volume de um dos tanques O volume vai ser 4 terços, a mesma lógica 4 terços multiplicado por 3,14 Multiplicado pelo raio ao cubo Nesse caso, 1,2 metros vai dar 0,6 elevado ao cubo Então, essa é a base para a gente poder realizar o cálculo E aí, nesse caso, 0,6 elevado ao cubo Elevado ao cubo vai dar 0,216 Então, vai ficar que o volume vai ser igual a 4 terços Multiplicado por 3,14 multiplicado por 0,216 Ou seja, na sequência, é esse cálculo aqui 3,14 multiplicado por 0,216 Então, fazendo essa multiplicação A gente vai ficar aqui com o volume igual a 4 terços Multiplicado, 3,14 multiplicado por 0,216 Vai dar aproximadamente 0,678 Então, nesse caso aqui, a gente pode pegar 4 e multiplicar por 0,678 4 multiplicado por 0,678 Vai dar 2,712 2,712 dividido por 3 Vai dar 0,904 Então, a resposta final aqui vai ser 0,904 metros cúbicos Então, esse aqui é o volume do tanque esférico 0,904 metros cúbicos Com essa informação, a gente já tem a base para poder dar andamento ali na questão Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou parar aí na questão do volume do tanque esférico E na segunda parte, a gente faz o cálculo final Na questão de conversão e análise do quanto vai ser necessário De esvaziamento desses tanques esféricos Para poder encher esse tanque de 12 mil litros Tá bom? Então é isso Não deixe de se inscrever no canal Vídeos novos todos os dias Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico O segundo vídeo referente a essa pergunta aqui, nesse questionamento No primeiro vídeo a gente fez o cálculo referente ao volume do tanque esférico E agora vai ser exatamente a etapa final Para fazer a conversão de metros cúbicos para litros E depois fazer a análise de quantas vezes esses tanques esféricos Eles precisam ser esvaziados para poder encher esse tanque maior aqui com 12 mil litros E aí no caso, relembrando aquilo que a gente tinha falado no vídeo anterior Onde um metro cúbico é igual a mil litros Ou seja, fazendo a relação aí de conversão Vou até colocar aqui a calculadora Muita gente não sabe, mas ela tem aqui a parte de conversão Então, aqui no caso está 0,904 metros cúbicos Ou seja, nesse caso aí vai dar aproximadamente 900 litros Mas só para mostrar aqui A gente tem aqui nessa parte de exibição A gente tem aqui a conversão de unidades Então, quando a gente clica aqui em conversão de unidades Tem aqui uma série de referência Que está no caso marcado para ângulos Eu vou colocar aqui para volume Está aqui embaixo o último volume Aqui está o primeiro padrão de para Então, o de está aqui em centímetros cúbicos Eu quero metro cúbico Que é a referência aqui Eu quero para litros Está aqui o litro Aí no caso a gente quer 0,904 Ou seja, 0,904 metros cúbicos Vai dar 904 litros Que é aquela relação da regra que eu tinha Da relação da unidade de conversão Um metro cúbico equivale a mil litros Você pode resolver ali por uma simples regra de 3 Um metro cúbico igual a mil litros Você vai ter 0,904 igual a x Pega mil, multiplica por 0,904 O resultado vai dividir aqui por um metro E aí você vai ter a conversão Beleza, então nesse caso Quer dizer que cada tanque desse aqui cheio Corresponde a 904 litros É o que representa esse tanque cheio Esse tanque esférico E aí você pode fazer de duas maneiras Ou faz separado Ou se você quiser soma logo os dois E depois divide por dois Eu vou somar aqui Porque são dois tanques iguais Então nesse caso Como são dois tanques iguais A gente vai ter 0,904 Ou melhor, já que a gente já converteu Já está em litros A gente vai ter 904 litros Multiplicado por 2 Que vai dar 1.808 litros Então vou fechar aqui Minimizar Então basicamente o que vai acontecer Esses dois tanques juntos Correspondem a 1.808 litros Então toda vez que os dois Foram esvaziados para abastecer Esse tanque maior Lá se vão 1.808 litros E qual o volume do tanque maior? 12.000 litros Então é só pegar aqui 12.000 E dividir por 1.808 E aí você vai ter Esse volume A quantidade de vezes Que os dois tanques vão ser Esvaziados Só que aí é importante ficar atento Que a gente somou os dois valores Então a gente vai ter 12.000 Dividido por 1.808 Então vai dar 6,37 vezes 6,37 vezes E aí no caso Como os dois estão juntos Essa resposta aqui Ela representa exatamente Para cada um deles Para cada um deles Ou seja O primeiro tanque vai ter que ser esvaziado 6,37 vezes O segundo também Porque aqui a gente somou Para chegar a esse volume Então basicamente Seria essa a resposta Quanto a de vezes Que eles deveriam ser esvaziados Para poder chegar a Esse volume do tanque Ou seja Pouco mais de 6 vezes Ou seja 6 vezes inteiras E 37% aí Do volume total Beleza? Então é isso Não deixe de se inscrever no canal Vídeos novos todos os dias Valeu Fala pessoal Tudo bem Bom dia Hoje a gente vai estar dando continuidade Nos nossos vídeos Hoje a gente vai estar tratando Especificamente Sobre Os tipos de bombas hidráulicas A gente vai fazer uma série de vídeos Sobre a parte de bombas hidráulicas E aí a gente vai conhecer Os tipos de bombas Funcionamento Instalação Enfim Primeiro O que é uma bomba hidráulica? O primeiro ponto Que a gente tem que ficar atento É que O princípio de funcionamento Das bombas hidráulicas Elas se baseiam Em relação Do diferencial de pressão Quando uma bomba Ela está em funcionamento Ou seja Ela está bombeando O fluido hidráulico Esse Princípio de bombeamento Ele se baseia Pelo seguinte princípio Vamos suportar Que seja A tubulação de entrada Aqui a tubulação de saída Da mesma Então o que acontece Na parte interna Aqui na bomba Aqui na voluta Nela Quando ela Entra em giro Por meio de um acionamento Externo Por exemplo Um motor elétrico Quando ele Entra em giro O que é que acontece? Essa área Esse regime Aqui interno Por ele ser Vedado Ele acaba criando Um vácuo parcial Ou seja A pressão interna Da bomba Ela se torna Menor Do que A pressão atmosférica Externa E quem é que está Ligado à pressão atmosférica É justamente Essa tubulação Aqui Que é a tubulação De entrada Da bomba Então essa tubulação Que ela Está em contato Com a A relação Tinoxérica Ela vai estar Sofrendo uma pressão Aqui Menor Enquanto aqui Na entrada dela A gente vai ter uma pressão Maior Então consequentemente Ele vai criar um vácuo parcial Nessa região interna Da bomba Então o fluido Ele vai estar Seguindo Esse ciclo Esse percurso Lembrando que Esse vácuo parcial Que ele vai estar Criando Já vai depender Da bomba A pressão De ser maior Ou menor Mas normalmente O que é que acontece Essa tubulação De entrada Ela deve ser Preenchida já Com o fluido Para facilitar O processo Desse deslocamento Evitar danos Na bomba Por exemplo Uma bomba Para piscina Se você for ligar Ela lá Sem a tubulação Que está em contato Com a piscina Sem ter O fluido Na tubulação Como um todo Quando a bomba Entra em uso Ela vai estar Criando um vácuo parcial Mas não o suficiente Para poder fazer Com que o fluido Tenha seu deslocamento E justamente O fluido Quando preenche Toda a tubulação Entra em contato Com a parte interna Da bomba Com a voluta Da bomba Ele consegue Então o deslocamento Mais fácil Inclusive Tem alguns vídeos Que a gente já fez Calculando Sobre o deslocamento Volumétrico Da bomba Então é nesse regime O qual ela vai estar Funcionando Por evita Se diferenciar De pressão E aí entram Outros princípios Aí entra a viscosidade Do fluido O diâmetro De tubulação O rendimento Da bomba Enfim Para ter uma maior Ou menor Valor E a própria capacidade De deslocamento Volumétrico Da bomba Mas o princípio De funcionamento Dela É esse Ela vai criar Um regime De pressão interna Menor Do que o externo Consequentemente Essa pressão interna Por ser menor Ela vai estar Gerando um vácuo Parcial Naquela área E aí Consequentemente O fluido Que vai estar Em contato Com essa região Ele vai ser Deslocado Para essa área De menor pressão Quando ela entrar Em giro As palhetas Da bomba Enfim Toda a bomba Vai estar Proporcionando A questão Do deslocamento Sendo ajudada Consequentemente Por causa Do vácuo Parcial Então esse aí É o detalhe De funcionamento Dela As bombas Elas tem Em princípio Duas classificações Gerais Depois vem Subdivisões Dela O qual As bombas São classificadas Como bombas Centrífugas Ou bombas De deslocamento Positivo Essa que vocês Estão vendo Ela é justamente Uma bomba centrífuga As bombas centrífugas Elas tem Uma capacidade De invasão Muito alta Essas bombas Centrífugas Elas Tem um regime De entrada Do fluido Em relação A esse rotor Então quando ele girar Ele vai estar Criando também Esse vácuo parcial Dela Mas o grande detalhe É que Por causa Da força centrífuga Que ela vai ter Nesse rotor Esse princípio De rotação Que ela vai estar Realizando Vai ser o suficiente Para Diminuir Essa pressão E consequentemente Ele está Seguindo O sentido De tubulação Então essas bombas Elas tem uma vazão Elevada Essas bombas centrífugas Mas elas tem um detalhe Que é a questão Do Deslocamento Do fluido Que você tem Justamente Normalmente Um regime De turbulência Mais elevado Essas bombas Elas são muito Utilizadas Para Levando em consideração Sistemas industriais Para sistemas Que necessitam De uma alta vazão Sem um controle Tão grande Da qualidade Do deslocamento Do fluido Ou seja Devido ao Turbulionamento Que acontece Em menor Proporção Dependendo do Regime De instalação E do próprio Tipo de bomba Então Exemplo Se eu quero Utilizar uma bomba Para utilizar Uma caixa d'água Tem uma Deslocamento Positiva Uma Centrífuga A uma Deslocamento Positiva Ela teria Grandes Problemas Por causa Da Região Interna Dela Que tem Pouco Nível De Desvasamento Interno Ou seja Ela tem Uma geometria Bem Precisa Mas Consequentemente Ela não teria Uma capacidade De deslocamento Tão grande E o próprio A O próprio Regime De viscosidade Do fluido Então Por exemplo Nesse caso Que eu falei Para uma Caixa d'água A bomba Centrífuga É ideal Porque Ela vai Estar Realizando Esse Regime Interno Criando Esse Regime Interno De menor Pressão Fazendo Com que Tem Deslocamento Do fluido Então Ele consegue Ter esse Deslocamento Uma alta Vazão E um detalhe Importante Também É o seguinte Essas Bombas Elas Que Dão Elas Que Permitem A possibilidade De ter Retorno Na linha De entrada Dela Isso Não é Ideal A bomba Não é Projetada Para que Venha Acontecer Isso Especificamente Mas Ela consegue Ter esse Regime De Entrada Ou De Retorno Para O centro Dela Para A voluta Dela Então Minimiza Quebra Da bomba Consequentemente Te dá Uma maior Te dá Uma menor Relação De rendimento Em muitos casos Para Essas Instalações Então As bombas Centríficas Elas Tem Esse Detalhe Que É Justamente Que Dá Uma Capacidade De Alta Vazão Mas Você Tem Alguns Problemas Junto Desrespeito A Controle Do Fluido Então Ela É Muito Utilizada Para Fluidos Com Índice De Viscosidade Por Exemplo Enchedoras Que Eles Dizão Lá Cerveja Refrigerante Água Então Como Tem Uma Baixa Regime De Viscosidade São Ideais Que Sejam Utilizadas Nessas Bombas Centríficas Porque Ela Vai Estar Dando Uma Alta Vazão E Aí A Questão De Controle De Saída Para O Equipamento Aí Vai Ficar Ligado A Os Element De Saída Que Seriam Justamente As Jóbulas Então Bombas Centríficas Que Dê Essa Relação De Uso Quando Você Precisa De Uma Vazão Maior Consequentemente Como Esse Regime O Fluido Ele Você Tem Na Regime Interna Dela Uma Própria Ação Que Vem Proporcionar Com Que O Fluido Fique Sendo Jogado Para A Parede Interna Da Bomba Então Você Tem Um Menor Controle Desse Fluxo Como Eu Tinha Falado Então Acaba Sendo Uma Coisa Que Vem Que Gerar Mais Turbilhonamento No Caso Das Bombas De Deslotamento Positivo Ela Já Tem Um Regime De Funcionamento Diferente Aí No Caso Supondo Uma Bomba De Engrenagem O Acontece O Fluido Ele É Deslocado Praticamente Por Igual Levando Em Consideração O Seu Regime De Preenchimento Da Voluta Da Bomba Então No Caso Da Bomba Centrífuga Que Você Tem Aquela Questão Do Turbilhonamento Nesse Caso Aqui O Regime De Deslocamento Dela Do Fluido Ele Vai Ser Quase Que Igual Durante Toda Sua Região Interna Essas Bombas Elas Se Baseiam Muito Pelo Princípio De Pascal Então Nesse Caso Aqui Você Acaba Tendo Uma Menor Vazão E Consequentemente Uma Maior Pressão No Deslocamento Do Fluido Então Nesse Nesse Caso Aqui Os Fluidos Precisam Ter Uma Capacidade De Viscosidade Mínima Então É Muito Divisado Em Óleos Hidráulicos O Qual Você Tem Lá Um Considerável Índice De Viscosidade Ou Fluidos Que Tenham De Fato Uma Elevada Viscosidade Alguma Ação Hidráulica Que Vem Ser Necessário Para Poder Vim Fazer Deslocamento Então Essas Bombas Você Tem Um Controle De Do Deslocamento Do Fluido Bem Maior Consequentemente Também Essa Bomba Ela Trabalha Com Regime De Pressão Maior Para Que Esse Fluido Venha Se Deslocado Já Que Ele Trabalha Muito Com Base No Tríncipe Cricaschal Quando Você Tem Uma Pressão Exercida Em Um Ponto Do Fluido Ele Se Desloca Ele Exercida Igualmente Em Do Recipiente Ou Nesse Fluido Está Armazenado Então Essas Bombas Elas São Multiutilizadas Com Esses Fluidos Hidrálicos O Qual São Utilizados Consequentemente Para Elementos Que Precisam De Maior Força No Se Deslocamento Por Exemplo Cilindros Hidrálicos Prensas Levadores Hidrálicos Hidrálicos Móbulos Escavadeiras Enfim Que Vem Até Essa Atuação Desses Cilindros Hidrálicos Vem Cidão De Força As Bombas Utilizadas São Essas Bombas De Deslocamento Positivo Se Você Fizesse O Uso Contrário Das Bombas Centrífugas Como Ela Trabalha Com Aquele Regime De Turbilionamento Interno Você Você Não Não Teria Causando Causando Esse Efeito De Pressão Necessário Para O Deslocamento Do Elemento Como A Bomba De Deslocamento Positivo O Próprio Nome Já Indica O Fluido Ele Vai Estar Sempre Seguindo Lá Para Um Sentido Ou Seja Ele Não Admite O Retorno Desse Fluido Na Prática Ele Pode Até Acontecer Mas É Uma Falha Do Processo Que Pode Vem A Causando Algum Problema Até Na Bomba Então Romper Algum Elemento Mas Ela Não É Projetada Para Suportar Isso Então Toda Vez Que Você Vai Precisar De Força Pressão Você Vai Estar Utilizando Essas Bombas De Relocamento Positivo Então As Dois Modelos De Bombas Você As Duas Classificações De Bombas Você Tem O Princípio De Funcionamento No Que Diz Respeito A Questão De Criar O Vacuo Parcial Interno Parecido Mas A Função Fim É Diferente Das Duas Uma Você Tem Uma Capacidade De Vazão Maior Outra Você Tem A Capacidade De Pressão Maior Cada Um Desses Tipos De Bombas Existem Outras Subclassificações Levando Consideração As A Aplicações Das Mesmas E É O Que A Gente Vai Estar Tratando Essa Questão Da Aplicação Das Bombas Nessa Parte Introdutória É Sempre Interessante Analisar O Seguinte Eu Posso Ter Mais De Uma Bomba Que Venha Atender O Meu Objetivo Final Mas Eu Tenho Que Sempre Estar Fazendo Aquela Relação De Custo Benefício Verificar O Rendimento Quanto É Que Vai Ter De Custo Elétrico Aquela Bomba Manutenção Dela Para Poder Utilizar Mesmo Não Existe Um Manual Específico De Ah Eu Vou Utilizar Essa Bomba Que Está Mostrando Para Vocês Na Imagem Uma De Engrenagem Exatamente Para Isso Vou Usar Uma Bomba De Palheta Exatamente Para Isso Vou Utilizar Uma Centrífica De Rotor Aberta Exatamente Para Isso Você Tem As Funcionalidades Levando Em Consideração O Rendimento Da A A A Que Você Deseja Então Você Pode Ter Um Pequeno Grupo De Tipo De Bomba Que Vem Enquadrar Na Que Você Está Necessitando Mas Aí Entra A Análise Do Custo Benefício Da Mesmo Para Poder Estar Indicando Ela Para Use No Processo Tá Bom Não Não Deixem De Curtir O Vídeo Não Deixem De Se Inscrever No Canal Toda Semana Tem Vídeos Novos Valeu